Vamos conversar um pouco sobre essa questão que o Krishnamurti fala. Não só o Krishnamurti, outros homens também colocam essa questão que a transformação não precisa de processo gradual no tempo, que ela pode ser imediata. Isso para nós fica com uma ideia, porque não teve uma explosão imediata que libertasse da mente, da velha mente. E ele diz, em vários textos, em várias palestras dele, ele diz que essa mente que foi construída no tempo, que foi condicionada, que foi adestrada, que foi moldada, que nos tornou pessoas extremamente limitadas na percepção de mundo e consequentemente em nossas relações, ele diz que é possível essa mente produzida no tempo pela observação, sem nenhum tipo de escolha, sem nenhum tipo de resistência, sem nenhum tipo de conclusão, sem nenhum tipo de preferência, que ela pode ser explodida, vamos colocar assim, instantaneamente. Porém, o que você percebe no seu processo? Porque no meu processo não teve ainda essa explosão em que a mente velha não interfira na percepção do novo. Para mim tem ocorrido um processo gradual, vamos colocar assim, de morte. De morte das identificações com as ilusões, que não eram percebidas como ilusões, mas que através desse processo de autoconhecimento, elas têm sido percebidas com ilusões, e uma vez que são percebidas como ilusões, tem quebrado a identificação com ela e consequentemente alimentação com essas ilusões, elas estão ficando dentro desse arquivo morto aí, que agora reconhece as experiências passadas como ilusão. Mas que ainda tem aqui, percebe que tem um monte de ilusões porque ainda não está livre da mente. Tem sido um processo gradual, tem sido um processo de tempo, tem sido um processo de morrer todo dia para as coisas que vai sendo observado. Como que é isso na sua observação? É, tem acontecido dentro da vivência, essa questão do tempo, mas eu percebo que a cada hora, a cada minuto, você está vendo uma coisa, ainda é fragmentada, ainda é parcial, mas está sendo dissolvida a coisa. E eu vejo assim, que a cada momento que a mente entra, na questão de observar mesmo, dessa observação e tal, e quando ela entra, que ela quer um resultado imediato, porque daí ela lê que tem que ser agora a coisa, tem que ser a explosão, porque tem que acontecer agora. Aí ela começa a cobrar que tem que ser agora. Ela entrou, acabou, ferrou, porque a coisa vem até você. Pelo menos as experiências religiosas que eu tive foi dentro, eu não fiquei esperando, eu não estava esperando, eu não estava totalmente vivendo ali a minha vida cotidiana, sem esperar nada, e a coisa rolou. Do nada aconteceu. É que eu vejo que é um processo parecido, quando você está com... Por exemplo, uma coisa que eu vejo, que é essa questão da morte psicológica, é assim, quando você está com sono, você não consegue controlar o sono. É uma coisa que você não percebe quando você dorme. Você simplesmente depois acorda, mas você não percebeu que você dormiu ali naquele período. Assim foram as experiências. Então eu acredito que essa questão da morte psicológica é isso. Pelo menos foi o que aconteceu dentro dos insights que eu tive. Ela vem, ela vem assim do nada, chega, chegando, e aí a mente não tem espaço. A mente, ela está... Naquele momento, a mente não está ali. E aí entra com tudo a coisa e aconteceu, né? Assim. Que é a mesma... Eu fiz uma analogia com o sonho, com o sono. Quando o sono vem também, você quer... Ah, não quero dormir agora, não. Você vai e bum, e vai, né? E aí eu vejo a importância de estar em atenção. Porque até essa expectativa, se você não está em um estado de atenção, vem essa expectativa, essa cobrança, essa exigência da mente de que tem que ser agora também. Não, se ele está falando que tem que ser agora, tem que ser. Aí acabou, né? Acabou. Então, por isso a importância que a gente vem vendo, e até conversando sobre isso, de você estar em um estado de observação passiva, sem escolha, de só olhar o que é. Porque esse processo de querer viver a ser aquilo que não era, você não aceitar, porque o fato é, o que eu sou aqui agora, eu tenho que saber, estar côncio de mim mesmo, do que é essa entidade aqui agora, sem florear ela, sem querer mudar, sem querer fazer o esforço de não ser aquilo, porque não vai funcionar, né? Funcionar, entre aspas, não é nem a palavra, mas só para comunicar, né? A coisa não acontece. Por esforço, não vai acontecer nada. Então, é olhar para isso, né? É olhar. E isso é uma coisa, para a mente, muito difícil, porque ela entra a todo momento, ela quer entrar a todo momento, e quer dar os pitacos dela, né? Ela quer dar as sugestões dentro do conhecido, do velho dela ali, e não funciona. Então, assim, é perceber a limitação, né? E ela não adianta, ela por ela mesma, ela não vai conseguir sair desse tempo, porque ela é tempo. Pensamento é tempo, né? É espaço, é tudo isso aí, né? E tem hora que fica complicado, né? É punk porque você quer o resultado imediato ali. Então, tomar cuidado mesmo, né? Eu estou percebendo, estou falando para mim mesmo, tomar cuidado em relação a essa cobrança de querer aquilo que eles estão falando, né? Para poder sair do processo, desse processo que é tempo. Mas o que é exatamente aqui e agora é um processo, é tempo. Então, mas aí eu percebo que a mente, ela é viciada, ela insiste que ela precisa de tempo. Mesmo nós aqui, eu percebo assim, há um conformismo, há um conformismo, é muito maior o conformismo na crença de um processo de tempo, que esse esclarecimento pleno não pode ocorrer aqui e agora, nesse instante, é muito maior a identificação e a defesa da necessidade de que é assim mesmo, que é, a gente vai aprendendo, então agora eu vejo isso, dissolvo isso, agora eu vejo outro fragmento, do que acreditar que pode ter realmente uma explosão ou de investigar, não vamos nem colocar a palavra acreditar. É, porque acreditar... Não vamos nem colocar a palavra acreditar aí. Investigar se é possível mesmo ter algo que liberte você instantaneamente dessa mente construída no tempo. Me ocorreu uma coisa até assim, você pega o computador, o computador ele foi desenvolvido como uma mente mecânica. Antigamente aí você pegava, nem sei se hoje se faz isso com esses processos novos aí do Windows 10 e tal, mas antigamente aí no Windows mesmo, você... a máquina começava a ficar lenta, você usando ela, você enchendo de coisas lá, você ia navegando na internet, ele ia baixando todos os arquivos temporários na máquina, tudo que você estava fazendo no tempo, ele criava uma pasta de arquivos temporários e ia colocando todas as imagens, todas as informações ali. Daqui a pouco a sua máquina ficava super lenta para processar. Então aí o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer um negócio que chamava defrag, ou seja, ele tinha um programinha que ele ia pegando todos os fragmentos da máquina, ele ia fazendo uma varredura, ou seja, uma análise para pegar todos esses fragmentos que estavam jogados em tudo quanto é canto e ia alocando eles no mesmo lugar. Aquilo demorava para fazer esse processo de defrag. A máquina ficava ligada, parada, ela há maior tempo fazendo isso, você não podia fazer outra coisa, inclusive. Então, precisava de um longo processo de tempo através dessa análise dos fragmentos para a máquina ficar ajustadinha novamente e ela voltar a funcionar com um pouco mais de rapidez. Mas aí você ficava totalmente limitado de poder fazer outras coisas. E aí você ainda tinha que ir nessa pasta de arquivos temporários e deletar tudo aquilo e a máquina tinha que começar a ver tudo novamente de maneira nova, vamos colocar assim. Mas não saía do mesmo processo. ia fragmentando de novo. Sem contar que era outra tecnologia naquela época. E criando, nem sei se não funciona do mesmo modo. E criando novamente a pastinha de arquivos temporários. Eu coloco para mim assim, o que eu posso constatar é que até hoje foi um processo de tempo. Foi um processo que foi fazendo uma autoanálise, até porque as escolas que eu passei, que nós passamos, foi essa metodologia que eles nos deu. Ah, vamos olhar agora o orgulho. Então ficava um tempo olhando o fragmento do orgulho, aprendendo sobre isso, conhecendo isso, mas o orgulho sempre voltava, como você diz. Você podia não ter ele em um determinado tipo de situação, mas ele se manifestava em outro tipo de... Os ciúmes. É porque a estrutura é isso. Podia não funcionar mais em um determinado parâmetro, mas em outro parâmetro você percebia ele. Então assim, foi sempre um processo de tempo e de análise de fragmentos. Sempre. E os fragmentos são infindáveis, porque enquanto nós estamos conversando aqui, pode estar tendo a formação de um novo fragmento sem a gente estar tendo consciência desse fragmento. Certo? Então se você for ficar pegando por fragmento vai uma vida inteira. Vai uma vida inteira. E vai estar sempre analisando com essa velha mente. É, e não é isso. Que é fragmentada. Então chega um ponto que você começar a questionar assim. É possível ou não a eliminação dessa crença de que a vida é um processo de aprendizado, de conhecimento, que você vai conhecer isso com a própria ferramenta que é limitada. É possível ou não ter uma explosão aí de uma percepção que vai além desses fragmentos aí e pode produzir uma integração imediata. Imediata. Possa trazer uma mente não maculada pela carga consciente e inconsciente desse fundo psicológico que nós criamos no tempo. se é possível ou não. Ou será que o lance é se conformar que a vida é isso mesmo. Não tem conformismo. Você ficar trabalhando com essa mente que já se percebeu limitada que percebe as limitações que ela tem e que percebe a limitação que ela tem para criar um estado não limitado de ser. para ter uma criatividade que rompe com todas as limitações que ela está percebendo no viver dela mas que ela não consegue sair daquilo porque ela percebe em si a própria limitação de fazer frente às limitações externalizadas dela que são produtos da própria limitação interna. Então o que será se conformar a isso ou então aí eu me percebo limitado vou ter que ficar correndo atrás de alguém de uma instituição de um livro de alguma coisa que talvez me ensine como vencer aquela limitação e aí eu me vejo limitado de não conseguir viver sem a ajuda desse livro sem a ajuda dessa instituição sem a ajuda desse mestre para poder fazer frente a cada nova limitação que se apresenta no cotidiano porque a vida é um fluxo de movimento ela não fica parada ah, vencer essa limitação acabou a vida vem te trazendo sempre situações você vence uma vem dez a vida sempre apresenta novas situações e essa velha mente ela está sempre lá limitada não conseguindo fazer frente às coisas então há como a gente ter uma mente que é limpinha é pura e consegue olhar as coisas que esses caras afirmam que existe isso todos esses grandes homens e mulheres afirmam isso que é sim possível você ficar livre dessa limitação imposta por uma mente condicionada então eu percebo aqui que uma urgência há um sentimento de emergência de um estado de transcendência dessa mente que já se percebeu extremamente limitada que percebe inclusive esse movimento do tempo que são as imagens são os pensamentos são os conceitos são as memórias são as lembranças são as análises que é todo esse conteúdo do que ela leu do que ela viveu do que ela experimentou do que ela ouviu sempre interferindo na observação do que está ocorrendo tanto em si como externamente pois é você quer ter uma percepção a mente quer ter uma percepção silenciosa livre de todo o conteúdo dela mas enquanto ela está tentando observar observar as coisas que estão ocorrendo vem todos os conceitos que ela adquiriu vem tudo aquilo que ela ouviu vem todas as imagens vem todas as vozes das autoridades que ela se viu submetida durante o tempo vem tudo isso e não deixa você ter uma percepção ali pá ah o eureca ah é isso algo que você nunca ouviu nunca sabe algo que é realmente libertário há essa emergência e que também já foi percebida como você falou que mesmo essa emergência se você não toma cuidado ela cria um processo de ansiedade interna que é tempo essa ansiedade é desejo é tempo é aquela coisa assim eu não estou aguentando aqui e agora olho para trás e com o material do que está lá atrás eu não consigo ver saída para isso que aqui agora me incomoda e aí a mente cria uma ideia no tempo de como seria livre disso daqui agora também mas a própria ideia não liberta e o tempo não liberta porque mais uma vez ela não está aceitando o que é ela está querendo fugir ela está querendo através do esforço do tempo da violência consigo mesmo criar uma nova um novo o que é não vira ser numa coisa e aí e aí o que acontece fica nisso esse aceitar o que é é um conformismo não não estou falando nesse aspecto estou falando de ver o que é ela quer compreender o que é o que é tem que ser transmutado certo mas através de um olhar a mente está se sentindo limitada o que é é a limitação é a limitação certo essa limitação precisa ser transcendida porque senão não tem liberdade não tem frescor mas não através do esforço da mente mas ela está vendo isso então não é aceitar não está aceitando não tem um aceitar aqui porque aqui tem uma urgência dessa transcendência ela vê a limitação dela só aceitar a limitação dela não resolve primeiro ela tem que aceitar isso daí mas tem que ter uma transcendência disso daí tem que ocorrer uma transcendência dessa limitação ou o lance é você se aceitar como limitado é limitado pronto vamos empurrar a vida de modo limitado não não é possível não tem inteligência nisso aceitar só no sentido de se perceber mas que tem que ter alguma coisa tem que ter alguma percepção aceitar é uma coisa conformar é outra é tem que ter uma percepção que põe fim a esse estado de limitação esse estado de limitação de percepção que sempre cria contradição e aí já percebeu que o passado não resolve conjecturar projetar através do conteúdo do passado também não resolve o que que pode resolver então eu não sei cai de novo na mesma resposta porque se dependesse de leituras de conversas de escolas de isso daquilo de tudo por onde já passou de intelecto de conhecimento de aprendizado dependesse do conhecimento de toda a carga de conhecimento que a gente tem a gente já tinha chegado lá já tinha transcendido isso mas porém o conhecimento ainda é nível intelectual é nível mental ele não é não é sapiência o conhecer não é saber então fica no conceito o que poderia produzir essa sapiência teria que ser uma experiência uma vivência direta desse estado que sabe como transcender as limitações impostas por essa mente criada no tempo condicionada ao tempo condicionada aos conhecimentos ao pacote de moral estabelecido e não tem um como chegar nesse estado não tem um como chegar a esse estado aí aqui chega um ponto em que eu me vejo a percepção da limitação sim dessa crença no processo de uma transformação gradual sim no tempo há um processo de descontentamento muito grande inclusive com essa ideia de transformação no tempo e aí essa mente aqui começa a perguntar não, peraí será que o processo é se conformar com essa ideia que as velhas religiões falam que a vida é um eterno aprendizado é um conhecimento é trabalhar com a tradição será que não tem um modo de você ficar livre disso e ficar realmente com uma mente que trabalha em sua totalidade não em fragmentos em fragmentos em fragmentos será que isso é possível ou isso é uma utopia me parece que isso que é atemporal só pode chegar fora do tempo enquanto isso o que pode se fazer são essas perguntas é olhar olhar para tudo isso olhar e continua naquela está tendo percepção vai vindo na percepção do que é por hora a gente tem isso percepção do que é desse limitado estado de mente uma mente tagarela que não para de falar um minuto está tendo essa percepção do que ela é de como funciona toda essa estrutura isso é fundamental ter ciência está consciente do que a gente é do que é essa estrutura isso é fundamental porque se eu não souber o que ela é como ela funciona eu vou continuar na ilusão e na fantasia tentando simplesmente fugir para a ilusão e não enfrentar o que é conhecer saber o que é para quem sabe uma hora saber saber como entre aspas encontrar esse estado mas só estou falando para comunicar é difícil até você conversar sobre isso é difícil colocar em palavras porque até para você nomear essas coisas é tempo você vai ter que precisar vai ter que precisar das coisas escolhidas no tempo para tentar explicar algo que não seria do tempo cai até numa dualidade num paradoxo mas que só para ser comunicado cai até na ideia de filosofia que não é ideia nossa esse estado esse estado de emergência ele já não ele já percebeu inclusive a limitação de você ficar filosofando não faz sentido nenhum ficar filosofando quando aqui dentro está pegando fogo né velho tem a uma emergência é só para alimentar mais ainda o erro é uma emergência de transcendência isso é o que é percebido e essa emergência de transcendência já foi percebido que não pode ter a crença no tempo precisa ocorrer algo instantâneo aí instantâneo não dá para ficar trabalhando pela análise fragmento por fragmento análise está fora não tem espaço para análise nessa observação é uma coisa passiva né com muita atenção é uma coisa passiva é uma coisa passiva é uma coisa passiva que eu acho que é que eu acho que é